O secretário esteve reunido com o prefeito Sandro Maciel e Mariano Mazzucco a portas fechadas na prefeitura durante quase toda manhã da última sexta-feira. O assunto era se o município aceitaria ou não a municipalização. O prefeito Sandro Maciel disse que entendia que essa era uma decisão a ser tomada pelo próximo prefeito, Mariano Mazzucco. Em todo momento eu sempre disse que submeteria toda a decisão à conversa com ele. Ele entendeu que seria prematura fazer qualquer definição nesse sentido. Então fica suspensa o debate sobre municipalização. Se o prefeito for fazer no futuro, essa conversa é uma prerrogativa dele, mas por hora fica suspensa. E eu acho que a novela acaba e eu não teria como tomar uma decisão há pouco mais de dois meses do final do mandato. O secretário disse que a SPDM tem contrato firmado até 2018 com o Estado. Há um acordo, há um entendimento, inclusive do novo prefeito, de que não há como fazer qualquer processo de transição nesse momento. Então o hospital precisa retomar sua atividade, o hospital retomará a sua atividade nesse momento. Todos os contratos estão mantidos, ninguém foi demitido, ninguém será demitido. Queremos que todos voltem ao trabalho, atendam a comunidade e a população possa voltar a ser atendida a sua plena capacidade. Dia 31, acaba o contrato com a SPDM? Não, o contrato com a SPDM acaba em 2018. Ah, em 2018. O contrato com a SPDM não acaba no dia 31. O contrato com a SPDM acaba em 2018. Mariano já informou a ARTV que não deve assumir o regional sem antes fazer uma boa análise da situação financeira do hospital e também do município, bem como as condições de infraestrutura do regional. Uma das principais preocupações é que o governo do Estado não repasse a verba mensal que gira em torno de mais de 3 milhões de reais, dinheiro necessário para manter o HRA funcionando. O secretário diz que o Estado enfrenta uma das suas mais sérias crises. Temos um grande desafio que a crise nos impõe, que é a queda na receita e a queda no orçamento da saúde. Justamente no momento em que a crise, ao mesmo tempo que ela reduz a receita, ela também aumenta a demanda da sociedade por serviço. E esse é o desafio, é priorizar, é conseguir manter a serenidade, enfrentar esses desafios, buscar alternativas do ponto de vista de recursos, mas a conta é mais ou menos essa. Nós hoje estamos trabalhando com metade do orçamento do ano passado fora pessoal. A SPDM, que já participou de uma reunião com os representantes do Sindicato de Saúde, disse que o Estado não vem cumprindo o acordado e que os atrasos que vêm acontecendo nos pagamentos e outros serviços são causados pela falta de pagamento do Estado. Na última quinta-feira, os funcionários fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura. E na sexta-feira, logo após a reunião com o secretário de Saúde e os prefeitos, Sandro Maciel e Mariano Mazzucco, os manifestantes fizeram uma assembleia para decidir o rumo da greve. Mas eles decidiram terminar a paralisação apenas ontem, domingo, depois de mais uma assembleia. Mas se a SPDM não pagaram os dias em que eles ficaram parados, o Sindicato de Saúde não descarta que os funcionários voltem a parar as atividades no hospital.